Ação. Boas pessoal, como é que é? Boas assim? O que é isto? Boas pessoal. Não. Diz ele, diz só um. Não, diz tudo. Mas já não me lembro. Mas isto é cada... Mas isto é cada... Boas pessoal, aqui estamos nós. Não era para dar assim. Boas pessoal, estamos aqui na segunda... Diz tu cara. Não, és tu. Ando lá. Boas pessoal, estamos aqui eu e o meu amigo Paulinho para a segunda sessão da Fórmula 1. Vou dar aqui uma coça nele. Sporting F1. Eu já estava aqui a carregar. Eu pensava que já eras tu. Oh mano, ele vai começar. Não dá mano. Este gajo não dá. Está quieto. Bora, bora. Já passaste pelo gajo? Tu não vais no cone da aspiração do gajo? Não sei o que é isso. Está? Não sei o que é isso. É para o lixo não ir para a cara? Não. Não apanhas vento. Não apanhas vento? E aí isto está com assistência? Alguma que eu preciso de toda. Oh, pode. Eu dou-te um soco mano. Ah, fui a areia. Que fraco. Vou saber, tu é comentários? Um gajo é comentários. E vai... João Paulo. Numa reta. Mano fizeste roxo? Como é que é possível? Fiz roxo do segundo setor ao boneco. Ah, porque o outro foi bem podre. Ah, mas... Essa aí é horrível. O carro está aos saltos, mano. Mas tem algum trampolino na pista? Essa aí tu fazes muito a mal. E ganha-me das fones, mano. Gostas? Hã? Vê lá estes fones. Ah, mano, tira os fones da frente. Estou estúpido. Vê lá, com bravas. Oh, igreja. Eu parto pela televisão a seguir. Quando eu estiver a jogar. Olha, olha para isso. Oh, pode. Está quieto. Agora vou fazer a minha melhor volta. Já fizeste a tua melhor volta. Não fiz nada. Já não consegues fazer melhor. Melhor já não vais conseguir fazer. Eu vou conseguir. Deixa lá. Já está bom. Tu travas muito cedo, mano. Então eu antes andava a saltar ali naquela curva. Tenho que fazer melhor a curva. Eu aposto que o Pote vai ser desqualificado. É o normal. Está quieto. Roxo outra vez. Mas já está. Já acabou. Já acabou. O Pote não pode ver? Não, mas estes fones são bons, mano. Só para ver se comprou uns para jogar calefotis. É aqui e aqui, não é? É Miguel Frago. Ora aí, ora aí. Calma, calma. Aposto como vocês que o Pote vai à parede. De certeza absoluto. Não vou nada. É para ir pelo verde, não é? Sim. Faz lixada agora. Isto começa aqui. Mas ainda não está a contar. Começa agora. Quando passares ali na meta, começa a contar. Ao menos agora não temos carros. Aí, já começou. Concentra-te, cara. Ora, já foi. Oh, areia número 1. Esta já não conta. Devemos ir para a próxima? Não, não, não. Começa. É tu turbo. Ele de todas as curvas vai sair. Ou já tens o setor mais rápido. Já está na hora e outra. Isto está muito difícil de controlar. Dá para ficar em segundo. Não, mas só somos dois. Mas sempre vou fazer melhor que o TT. Não vale. Mas isto não podia. Ele nem está a tentar fazer as curvas. Ele está a cortar. Está a fazer uma linha reta e vai. Deixa de ser mentiroso. Olha, mas é para o teu jogo. Ah, mano, assim eu não consigo. Olha, outra vez para ele. Ele tem as marcas. Está daí, meu. Só estrogam. Os fones são bons, mano. Eu vou melhorar tanto nas últimas duas. Já estou a a aquecer. Para quieto, meu. Estás aí a mexer com os pés. E o que é que tem? Destrais-me? Mano, o que é isso? É outra vez. Deixa lá começar de novo. Não começa, só tem mais uma volta. Aquela da tua primeira... Ai, Jesus do céu. Mano, como é possível? Eu vou-te explicar. O E2 é para trabalhar. E aqui é para acelerar. Bora lá. Concentra-te. Certinho que ele vai à areia. Isso é grande. Anda, Max. Ah, que é isto, mano? É muita travissa. Acabou. Acabou. Acabou nada. Acabou o flashback. Não, não, não. Isto já não conta. Já não conta. Deixa lá tentar mais uma vez. Pode tentar, mas não conta. Ele vai rodar outra vez na mesma curva. O burro, olha. Ei! Já está. Virou outra vez. Três vezes. Que jogo fraco, mano. Não precisa dizer. Diz, diz, diz. Depois lá para casa. Começa por quem está em último. Então, em último... Então é 1,70. 1,79. Em último, continua a Titi. Vamos! Chupa, Titi! Vamos! Em terceiro lugar... Paulinho! Pote. Com 1,22.796. Ah, não foi mal? Não, não. E o Nuno fez... Como é que é estar à nossa frente? Eu vou dizer porquê. Porque ele quando veio cá, nós ainda jogávamos. Nós já não jogámos ao tempo. O Nuno tem 1,22.634. Ou seja, está só um bocadinho... Ah, mano. Não dá para fazer mais uma? 1,22. 5,96. Não, mas nós bem fazemos melhor. Fazemos para aí um 19 fácil. Mano, eu fui a área e quase te apanhava, mano. Pois. Eu também fui a área. Isso é mentiroso. Ah, mano. Mas eu estou a jogar aqui de cima e não consigo ver bem um asfalto. No pote não vou dar indicações. Porque vai ser curva para a direita e ele vai dizer vai para a esquerda, para a esquerda. Não vai ser nada. Eu não brinco essas coisas. Eu já te conheço, Zé. Anda lá. A primeira é direita, esquerda, depois direita, longa, esquerda, direita. Digo-te longa. Depois direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Mano, é sempre para a direita. É sempre para a direita. As esquerdas são sempre pequeninas e as longas são para a direita. Pois é, mas é preciso fazê-las. Bora. Sempre em frente, mano. Sempre em frente. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Podes ir. Para a esquerda. Mais para a esquerda. Mano, estás a bater na... Mais para a direita. Estás na relva. Esquerda, esquerda, esquerda. Agora é para a direita. Tudo, tudo. Mais. Esquerda. Mais para a esquerda. Tudo para a esquerda. Tudo para a esquerda. Reto, reto. Não aceleres muito. Direita, 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 direita. Mais, mais, mais. Direita. Esquerda, esquer... Esquerda. Um bocadinho. Não, isso é direita. Estava a pensar na curva. Já foi. Estava a pensar na curva. Vai. Agora bem. Direita, direita. Tudo direita. Tudo, tudo. Esquerda, esquerda. Mais um bocado. Mais, mais, mais. Acelera. Esquerda ligeiramente. Muito suave. Muito mais. Mais esquerda. Suave, 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 suave. Mais, mais, mais. 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 Não, direita. Direita. Suave. Não. Aí... Em frente. Em frente. Esquerda um bocadinho só. Isso. Agora sempre em frente. Mais direita. Olha os carros a passar por mim com um gajo do... Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Agora sempre em frente. Sempre em frente. Podes dar gás. Podes dar gás. Sempre em frente. Estáes bem. Dá gás. Dá gás. Mais. Aí, está bom. Enfrente-se. Gás, gás, gás para a meta. Vira para a direita. Mais. Mais. Vou para as boxes. Não mais nada. Não mais nada. Tal. Acabamos. Se tivermos muita mão... Oh mano, tu és muito limitada da educação. Não, mas isto deve haver treino mano. Nós nem treinámos. Nesta prova às chegas, melhor tempo com 331.239. A diferença foi de apenas 10 segundos. Ai! 10 segundos de diferença. 10 segundos e com o carro como estava. Mas perdemos. Mas perdemos. Perdemos, perdemos. Para a cara dele... Olha a cara lá, 3.41. 3.41. Olha para a tua cara. Eu pensei que tinha feito para ir 4.50. Ah, ah. Perdemos. O vosso tempo foi? Infelizmente perdemos. 3. 28. 21. Fica assim. Que a **** deu para a moça. Deu um choque. Obrigado. Passam para a liderança. Mas tínhamos tudo para correr mal. Nós não treinámos. O carro estava feito de plástico. Mano, o pessoal já teve isto tudo de certeza. Na escola, quando batias assim com a coisa. É. Então, podes nos chamar campeões. Se faz favor. O Paulinho é duplo campeão. Não, não, não. Somos uma equipe. Duplo campeão? Na individualidade. Não, mas isto não conta. Isto não conta a equipe. Não é um props como aquele. Pessoal, espero que tenham gostado. Um props para vocês todos. Mais. Estamos juntos. Estamos juntos. E abraço, portinguistas. Espero que gostem deste vídeo. Aquele abraço.